Olha quem está aqui com a gente, a linda Selena Gomes. Selena, bom te conhecer. Bom te conhecer. Selena, você esteve no Brasil há pouco tempo, né? O que você conheceu do nosso país que você gostou? Eu fui para Rio e Sao Paulo no ano passado, então agora estou em volta dos mesmos lugares. Ela gostou bastante do nosso país. Selena, Michael Jackson, Black Eyed Peas e Snoop Dogg. Já gravaram clipes no Brasil. Você pensa em fazer um clipe aqui? Falando em mulher bonita, você me disse que foi às praias, né? E observou bastante, tudo mais. Você usaria o biquíni brasileiro? Gostaria de passar férias aqui no Brasil? Se você tivesse que dar uma dica para as suas amigas aqui do nosso país, que dica que você daria? Para ir aonde ou fazer o que exatamente? Selena, você tem muitos fãs por todo o mundo. No Brasil, não é diferente. As pessoas te acessam pelo Twitter. É você mesmo que posta? Falando em acessos, falando em fãs, em público, você tem muitos acessos na internet. Milhões de acessos. A música Love You Like a Love Song. É um dos mais acessados. Você imagina por quê? E do que está na internet hoje, qual o vídeo que você mais gosta? Oh, meu Deus. Eu não sei, eu amo vídeos de música. Eu olho em muitos vídeos de música no YouTube, então, isso é provavelmente a coisa principal que eu olho no YouTube. Quem você segue no Twitter? Oh, eu sigo meus fãs. Eu sigo a maioria dos meus fãs e continuamos a tentar seguir, mas há muito a seguir. E meus amigos também, mas isso se perdeu na timeline. Quem são suas melhores amigas? Não dá para negar que a Selena Gomez é uma boa moça. Em função disso e de outras coisas, mas, claro, você é a nova embaixadora da Unicef. Como foi assumir essa grande responsabilidade, Selena? Selena, eu estou vendo que seus cabelos estão coloridos, tem, assim, nas pontinhas. Já te vi de cabelo azul, já te vi como pin-up, loira, já te vi ruiva, né? Qual o estilo que você mais gosta? Eu vi também um ensaio seu lindíssimo da revista Cosmopolitan. A gente está vendo aí, inclusive, umas fotos. Qual que é a sua relação com a moda, Selena? Eu amo a fã, é divertido, ela afeta a minha música. Ela afeta a minha carreira de atingos e o carpeiro azul e tudo isso. Então, é, obviamente, algo que eu estou muito into e eu amo mudar isso. E é divertido para mim. E eu tenho minha própria linha de roupa, então isso faz isso ainda mais divertido. Você também é uma empresária. Você lançou perfumes, você tem uma grife de moda. É você que cuida de todos os detalhes? Eu vou te mostrar algumas moças brasileiras com seus estilos próprios. Aí você me diz qual que você curte mais. E também os garotos. Pode ser? Ok. Adriana Biroli. Beautiful. Manu Gavassi. And Paula Fernandes. Oh, she's pretty. Which one do you prefer? I feel bad that I'm judging by, like, their appearance, but... Her. Paula Fernandes? Yes. Uh-huh! Uh-huh! Vamos ver agora os meninos, tá bom? Ok. Luan Santana. Uh-huh! I'm observing. Leo Santana. His pants are very tight. That's the choice. Fiuk. Probably him. Fiuk? Yeah. Fiuk ganhou então aqui na opinião. He looks like my drummer. Selena, agora você vai me dizer se é verdade ou se é mentira. Eu ouvi muito na internet, né? Vei muito em revistas. Você vai parar de cantar? É verdade isso? Yeah, but not for ever. I'm just gonna take a break for a little bit. Um, just do two movies, maybe three, um, and take, like, maybe a little break for myself, and then I wanna start back in the studio and work on another album, so, it's just gonna be a little break, because I love music, so... E, já que você vai parar pra ser atriz, você faria qualquer mudança no seu visual pra atuar, pra fazer algum papel? So, it definitely depends on the role, but I think I would, I would love to do that. It's all about getting into a specific character, and if it's something that I'm extremely passionate about, and I wanna be a part of it, I definitely would be open to changing up anything. Você tem alguma superstição? I always say that everything happens for a reason, it's not really superstition, but it's just something I kind of believe in, um, whenever I think something really bad is gonna happen, or does happen, I'm always like, just cause something greater is gonna happen, so... E você tem alguma superstição sobre o número 13? Você vai estrelar agora no cinema os 13 porquês, ah, num papel bem forte, inclusive. Isso te dá medo? Tá preparada? Agora eu quero falar de uma outra estrela, a Britney Spears. Ela compôs uma música pro seu novo CD, e na sua turnê americana você fez uma homenagem pra ela, não é? Como é que foi esse encontro? Britney Spears was the first CD that I ever bought when I was 11, so, and the first concert I ever went to, so, for the American tour I did a tribute to her, for the South America tour, we don't do a tribute, but, um, she did write a song, um, she co-wrote a song on the album, and it's called RIP LASH, and did you perform it, and it's fun. Selena, você toca no iPod de muitas pessoas, e no seu iPod, o que que toca? I have Katy Perry, I have Drake, um, Rihanna, Jason Mraz, Taylor Swift, a little bit of everything. Selena, agora chegou o momento do ping pong, eu já fiz com o Justin, inclusive, esse ping pong. Vamos lá então, eu te faço uma pergunta e você me responde com uma palavra apenas, pode ser? Ok, I like this, yeah. Um herói na ficção? Supernatural. Uma heroína na vida real? Minha mãe. Uma qualidade? Humor. Um defeito? Lying. Uma palavra? Happiness. Uma cor? Red. Uma música? I won't give up. When I look into your eyes... E pra encerrar, Selena, amor é? Fun. Aê, muito bem, Selena, mas eu tenho um presente pra você. Aqui está. I won't give it for you. Ah, thank you. That's sweet. Oh, wow, what is this? Uma arara azul. Oh, for the movie real. I saw that movie. That's pretty. Thank you so much. That's a love for you. Thank you. That's beautiful. Agora eu gostaria de fazer uma foto sua, pra postar no meu blog, no blog da Eliana. Yep. E ela também vai assinar um kit pra todos vocês aí. Oh, it's a dress? Uhum. Vamos lá, tem seu. Olha, olha, ela tá assinando pra todos vocês. Só vocês entrarem agora no blog da Eliana, pelo Twitter, arroba blog da Eliana, e participarem da promoção. A Selena tá especialmente, então, aqui fazendo pra vocês. Beleza. Beautiful picture. Te agradeço muito, Selena. Muito boa sorte pra você, na sua vida, viu? Que você seja muito feliz. Thank you. Um beijo pra você, Selena Gomes. E meu, muito obrigada a toda a equipe da Gravadora Universal, que sempre colabora com o nosso programa. Um beijo pra vocês. Obrigada.